Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago, com mais uma de nossas pitadas de história. E o tema de hoje será o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Muitas homenagens, alguns com bombons, flores, outros com debates, palestras sobre a situação da mulher, sua luta. Mas, qual a origem? Quando se começou a comemorar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher? É o que você vai ver aqui, nas pitadas de história. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher, alimento o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil, Triangle Shetwist, de Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas, os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram, vejam só, a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou, em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas dos Estados Unidos. Em 1910, durante a 2ª Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, foi sugerido por Clara Zetkin uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher, que foi aprovado por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas feministas e, assim, obter suporte para instituir o sufragio universal em diversas nações, já que na maioria dos países as mulheres não votavam. Durante a Grande Guerra de 1914 e 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi no dia 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II, o imperador de todas as Rússias. As más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data ganhou força, embora tenha sido oficializado como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países. Eis a origem e você aprende aqui, nas pitadas de história. Feliz Dia Internacional das Mulheres!